Shikimori-san, o anime da namorada que gosta de proteger o namorado. Será que vai rolar a segunda temporada, galera? Tá demorando sair e hoje vou trazer novidades exclusivas pra vocês. Eu pesquisei em vários sites americanos, japoneses, fui lá também no site oficial da produtora. Tudo, olhei tudo pra trazer pra vocês, se não fica comigo até o final desse vídeo. Que você não vai sair desse vídeo aqui triste, você vai sair daqui alegre, com certeza. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal. Esses vídeos de segunda, terceira temporada, dá aquela força, cara, pra motivar o trampo aí. Então, a gente tá rumo a 200 mil inscritos, dá aquela força. Galera, primeira coisa que eu vou trazer pra vocês, uma análise sobre o anime. Sobre popularidade, lucro e material original. Vamos começar sobre popularidade, galera, que é uma parte meio tensa desse anime. Eu fui no site MyAnimeList e me surpreendi, galera. Sim, vocês estão me decepcionando. Vocês não foram no site e deram nota boa. Vai lá correndo e dá nota boa. Porque tá com uma nota de 6.92. Que eu considero uma nota ruim. Galera, sim, não é uma nota boa. Animes que normalmente tem uma segunda temporada, tem uma nota de 7.5. O MyAnimeList é um site mundial que todo mundo dá nota pra animes. Então, todo mundo foi lá e tá dando uma nota mediana, ok? Uma nota de 6 é uma nota considerada média, entendeu? Não é uma nota boa, média. E quem produz anime, produz filmes, o cara não quer uma coisa mediana. Ele quer algo acima da média. É uma nota acima de 7.5. Então, a popularidade deste anime tá baixa. Apesar que é um anime fantástico. Me surpreendi com essa nota, ok? A gente BR tem que ir lá dar nota boa. Não só nesse anime. E em vários que a gente gosta. Depois a gente reclama que não sai nova temporada, beleza? Uma dica. Segunda coisa, lucro. Lucro foi muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas no Japão, ela alavancou a venda muito forte dos mangás. Passou um Kaguya-sama, pra você ter noção. Então, tipo assim, eles lançou um anime, bombou. E vendeu muito mangá, cara. Isso aí é um dos pontos principais pra ter uma continuação. Venda de mangá. Os caras, tipo assim, imprime papel e ganha dinheiro, cara. Então, isso é muito bom pra produtora ali, pra todo mundo ali. Então, alavancou as vendas, bacana. E no stream, não foi diferente. O stream bombou. Só que na temporada tava meio difícil, né? A gente tinha Spy Family, Shield Hero. Tinha vários animes. Mesmo assim, ele conseguiu ter uma relevância. Ficar nos top 10 naquele mês. Entendeu? Foi muito top, galera. Tá de parabéns aí. Todo mundo conferiu, assistiu. Fantástico. Outro quesito que a gente tem que analisar. Além do lucro e da popularidade. É o material original. Tem material pra ser adaptado? Galera, tem material sim. Eles adaptaram sete volumes de 14. E a escritora ali tá acabando. Ela finalizou, na verdade, a obra. Bacana. Acabou de finalizar a obra. Então, a obra tem começo, meio e fim. Então, tem mais sete volumes pra adaptar a segunda temporada. Que é a segunda e última. Beleza, galera? Então, não vai ter terceira. Ou eles dividem. Possivelmente, pode fazer isso. Eu acho que não. Pode ser que eles lancem um filme também, né? Adaptando esses arcos. Eu acho que vai ficar, sei lá, meio estranho. Porque é muito conteúdo. Tal. Se for um filme bem legal, talvez valha a pena. Mas eu prefiro a segunda temporada. Na minha opinião. Então, ponto positivo. Que a obra foi encerrada. Muita gente vê como um ponto negativo. Porque, pra que vai fazer um anime se o mangá encerrou? Mas eu acho que não, galera. Justamente o contrário. Se eles lançarem uma temporada nova, ok? Vai alavancar a venda mais ainda do mangá. Eu acho que vai ser bem interessante. Porque o mangá foi encerrado. Acabou, né? Não que foi cancelado. Ele chegou ao final. Ele tem começo, meio e fim. E agora, eles devem voltar com a segunda temporada. Só tava esperando acabar a produção ali do mangá. Pra finalizar certinho. Então, a qualquer momento, pode sair um anúncio de nova temporada. Eu creio que já estão produzindo. Na minha opinião. Ok? Eles não anunciaram. Já estão produzindo. Possivelmente, devem anunciar ano que vem. Ok? Então, possivelmente, qualquer semestre do ano que vem. Vão estar anunciando a nova temporada. Chances de nova temporada. 90% na minha opinião. Cara, vendeu muito. Deu lucro no stream. Deu lucro em tudo. Pra que não fazer? O único ponto negativo é que não vai ter mais o mangá. Então, pode ser que os caras também façam. Ah, já tá bom. Já ganhamos. Deixa pra lá. Mas é meio difícil. Eu acho que vai ter sim, galera. Coloca aí embaixo nos comentários. Se você acha que vai ter mais uma temporada. Não vai ter. E por quê? Gostaria de saber a sua opinião. Desabafa aí embaixo nos comentários. E eu vou deixar como bônus. Pra quem ficou até o final. Links com desconto. De mangás. Action figures. Ok? Produtos aí. Bom de qualidade. Camisa de anime. Também fantástica. Ok, galera? Vou deixar aí embaixo na descrição. E também promoção de stream. Pra você que quer assistir filmes, séries, desenhos e animes. Ok? De 7 até 30 dias de teste gratuito. Eu vou deixar o link na descrição de várias plataformas. Corre lá. Se inscreva. Venha fazer parte dessa família. Até a próxima. O quê? Valeu!